Acesse o nosso site www.subment.com.br Quando ele fala desse tipo de introspecção que mostra em mim esses estados momentanos nos quais me compraso, não quer dizer que são somente aqueles estados que me dão prazer. Ao contrário, a contemplação dos meus erros, dos meus pecados, dos meus supostos defeitos, daquelas partes vergonhosas que eu não quero mostrar a ninguém, etc. Tudo isso está incluído aqui. É esse tipo de introspecção que ele diz que não serve para coisa nenhuma. Ele diz que a introspecção só vale quando ela mostra em você as potências que você desperta, as forças que você desperta por sua própria atividade criador e pelo exercício da sua liberdade. Então é isso que você tem que buscar em você. O conhecimento dos seus defeitos, dos seus pecados, etc. Tudo isso é de uma ociosidade monumental. Agora, se você disser, ah, mas então por que? Dizem para nós que o Espírito Santo nos revela os nossos pecados. Por que nós devemos conhecer os nossos pecados e nos arrepender deles? Não é isso? Então eu digo, meu filho, quem tem que despertar isto é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, se não o próprio ato do ser puro que está subentendido em tudo o que existe? Então, não se trata de você ficar rebuscando os seus pecados, meus filhos. E muito menos de você dar a isso o nome de exame de consciência. Trata-se de você buscar a única coisa necessária, que é exatamente este segundo tipo de introspecção que ele fala, que é aquele que mostra para você a sua liberdade em ato. E no instante em que você se instala aí, então aí você está ligado realmente com o ato do ser puro. E neste instante você pode começar a ter o discernimento de saber onde foi realmente que você errou. Mas só em função do exercício da sua liberdade. Então, preste bem atenção. Se você dizer, o que é o pecado, o que é o erro? Bom, a rigor é aquilo que se opõe a esta liberdade, e aquilo que se impõe, que se opõe, vamos dizer, ao ato do ser puro que está criando a sua liberdade naquele mesmo momento. É isto que é o pecado. Mas, socialmente falando, e na cultura em geral, o pecado é aquilo que se opõe a um conjunto de regrinhas que você aprendeu. Ou que se opõe àquilo que você acha que é o julgamento do seu grupo de referência. Ou o julgamento do padre, ou o julgamento do Olavo, ou o julgamento de quem quer que seja. Então, você está colocando o pecado e a graça no mesmo plano. Você está entendendo? Aqui está o pecado, que é o que é errado, e aqui está a graça, que é o certo. Mas, acontece o seguinte, eles não estão no mesmo plano. Você não tem como compará-los, não tem aqui a tabelinha do certo e do errado. Existe, por um lado, a sua liberdade criadora, que é a própria presença de Deus dentro de você, e existe aquilo que se opõe a ele. Que se opõe, seja, vamos dizer, pela atração de prazeres, tentações, etc. Seja pelo efeito do remorso, que é o ódio que você tem a si mesmo, o desprezo que você tem a si mesmo, etc. E que, evidentemente, os desejos entram em luta contra essas emoções negativas, mas estão ambos no mesmo plano. Eles não fazem parte apenas do que nós podemos chamar o eu descritivo, quer dizer, é o eu como coisa. E se você entra nesse jogo, você está liquidado, liquidado, está acabado. Está entendendo? Então, você veja, esses dias, eu assisti aquele vídeo sobre Garabandal, a visão que as meninas tiveram em Garabandal, e elas dizem o seguinte, dizem que em um dia, qualquer um dia desses, vai acontecer um imenso acontecimento da ordem cósmica, e nesse instante será para cada pessoa como se o mundo tivesse parado e ela estivesse absolutamente sozinha diante de Deus e dos seus pecados. Quer dizer, elas vão saber os seus pecados naquele momento. eu digo, uai, mas será que eu não sei os meus pecados? Não, eu não sei, eu não os conheço verdadeiramente, por quê? Eu não tenho a menor ideia do efeito que eles desencadearam em volta, eu não sei realmente o que eu fiz. Então, quer dizer, se precisa um acontecimento desta magnitude para eu me ver sozinho diante de Deus, quer dizer que isto não é fácil. Portanto, você ficar escarafunchando os seus pecados não vai resolver coisa nenhuma, meu filho. Você tem que se aproximar deste núcleo criador que é você, e você ali observar e sentir, primeiro, a sua liberdade criadora. Segundo, a ação divina que instaura essa liberdade para você. Porque você exerce, mas não é você que a cria. Você se aproxima dela. Bom, de certo modo é você que a cria, mas você não cria a possibilidade dela. Você vê que a liberdade do ser humano, a liberdade criadora do ser humano, não tem como ser explicada por nenhuma causa externa, porque ela é a causa sua. Ela é a única causa de si mesma, está certo? Mas daí você pode perguntar, mas como isto é possível? Se a minha liberdade fosse, a liberdade que eu estou exercendo neste momento, fosse inteiramente a causa de si mesma, ela teria que ser a origem de si mesma. Então, eu teria que ter existido eternamente. O que, evidentemente, eu sei que não aconteceu, eu sei que nasci no dia tal, às tantas horas, etc, etc, etc. Isso quer dizer que a minha liberdade expressa, vamos dizer, uma liberdade que preexiste a ela, que preexiste eternamente, que é a liberdade do próprio ser criador, a liberdade divina. Então, o exercício da nossa liberdade nos coloca imediatamente em contato com a sua raiz ontológica, que é a liberdade divina. E aí, você tem, pela primeira vez, não a revelação total dos seus pecados, como prometido em Garabandau, mas pelo menos você tem uma consciência mais clara do que são os seus pecados e do que não é. Do que foi o seu pecado e do que não foi. Você tem uma visão mais clara, porque você está olhando isso, vamos dizer, com os olhos de Deus e não com os seus. Você está se colocando diante do julgamento divino, da opinião divina, não da sua opinião. Agora, o que as pessoas fazem normalmente quando elas procuram os seus pecados e fazem o que elas chamam de exame de consciência, elas estão apenas se julgando a si próprias dentro do seu próprio tribunal, nivelando, portanto, o pecado e a graça, como se fossem partes da personalidade dela. E é fácil você entender que isto é uma tremenda blasfêmia. O que está escrito na Bíblia? Buscar primeiro o reino de Deus. Não falou buscar primeiro os seus pecados. Se você não está buscando o reino de Deus, se você não participa dele de alguma maneira, o que você vai fazer com os seus pecados, meu Deus do céu? Então, o esforço tem que ir na direção do conhecimento da força criadora e não dos seus defeitos, e não dos seus pecados. E é assim também que você tem que olhar os outros. Os outros seres humanos que você conhece, eles só são humanos porque eles têm essa liberdade. Não é porque eles pertencem a uma mesma espécie biológica. Aliás, toda a ciência nos ensina, embora nós não precisamos ser evolucionistas, para entender que os limites entre as espécies biológicas não são muito nítidos. Então, não é a identidade de espécie biológica que nos demarca. O que nos demarca é o exercício desta liberdade criador que nós temos e nenhum animal tem, por mais evoluído, entre aspas, que ele seja. Então, é isso que você tem que olhar nas pessoas. E essa liberdade criadora aparece nelas pelo que nós chamaríamos os seus ideais, por aquilo que elas querem ser, por aquilo que elas concebem de mais alta e de mais nobre e que elas estão tentando ser. É só aí que você vai conhecer a pessoa e saber onde ela está. Ela vai estar em uma determinada fase, em um determinado capítulo da sua luta para incorporar esses valores e para realizá-los aonde? No mundo. E realizá-los no mundo é o quê? É realizá-los para as outras pessoas. Ou seja, é o que elas estão tentando dar aos seus semelhantes que as caracteriza e que as diferencia e é só por isso que elas podem ser medidas. Estão entendendo? Então, se nós podemos falar de defeitos ou falhas do indivíduo, vamos dizer, são só, vamos dizer, aquelas fraquezas, aqueles elementos passivos que se opõem à sua realização. Não são as fraquezas e pecados, não são elementos substantivos presentes, que estão presentes como está presente fisicamente, sei lá, a cor ou a estatura do camarada. Não é assim. Isso quer dizer que você conhecer, por exemplo, os complexos de infância do sujeito não ajuda a conhecê-lo de maneira alguma. porque isso seria a mesma coisa que você querer, sei lá, avaliar a qualidade de um sapato pela pedra onde ele tropeçou. Não faz o menor sentido. Ou julgar o automóvel pelo prego que lhe furou o pneu. Está entendendo? Então, o que as pessoas acham que é conhecimento, e no Brasil isso é endêmico, endêmico, procurar intenções inconscientes, fraquezas inconscientes, etc. Isso aí é um vício de brasileiro. Isso aí é uma espécie de masturbação ao contrário. Está entendendo? Porque a masturbação, pelo menos, o sujeito tem um objetivo um pouco mais nobre, que é o seu contentamento. Agora, isso aí é uma masturbação que não é para contentar você, é só para descontentar o outro. E tem gente que acha isso uma delícia. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, não é tanto. Existe também, mas não é tão maníaco quanto no Brasil. Então, é o seguinte, vamos parar é já. Está bom? Então, sobretudo quando você discute com alguma pessoa que lhe parece desprezível, você tem que lembrar o seguinte, que ela só pode ser desprezível porque ela apostou na parte pior dela, em vez de exercer a sua liberdade criadora. Está entendendo? Então, ela é desprezível não em comparação com a sua digníssima pessoa, mas em comparação com o que ela poderia ser e deveria ser. Portanto, em comparação com as qualidades que estão lá embutidas. não é isso? Então, é isto. Se você prestar atenção nisso, isso dará para você uma orientação de qual é o tom com que você deve falar com essas pessoas. Porque no Brasil, é a coisa mais comum as pessoas falarem dos outros num tom de desprezo, num tom de superioridade. tentando, por assim dizer, criar uma hierarquia por força das meras palavras. Quer dizer, eu falo de você com mais desprezo, então você está abaixo de mim. Está certo? E isso é, evidentemente, uma prestigitação idiota, mágica besta, e não funciona absolutamente. Então, você deve falar com essas pessoas num tom que as machuque. Que as machuque, mas que lembra a elas tudo aquilo que elas poderiam estar sendo e que elas não são. Você está entendendo? Que as machuque não perante você, mas machuque perante o seu juiz interior, que é, vamos dizer, a sua liberdade abandonada e desprezada em troca de besteira. Está entendendo? Claro que não é fácil você aprender a falar neste tom, mas vai exercitando que o dia você vai conseguir. Você vai ver que tudo que eu falo dos fulano, assim, é para machucar eles, mas não para fazer eles se sentirem inferiores a mim. Porque, o que adianta? Medi-los por mim. Eles não podem ser eu. Você está entendendo? Então, se eu vou lá passar um pito no Minucarta, eu digo, bom, o Minucarta nunca vai poder, ser o Olavo de Carvalho. Ele só vai poder ser um Minucarta melhor. Não é isso? Portanto, eu mostrar para ele que eu sou superior, eu falo, que vantagem a Maria leva? Nenhuma. Está entendendo? Então, você tem que mostrar ao cara, olha aqui, tudo que você poderia ser e você não está sendo. Está entendendo? Isso dói. Dói muito mais do que essa afetação de superioridade. Porque essa afetação de superioridade, ela é respondida com outra igual e contrária. não é isso? O sujeito, ah, você acha que você é superior a mim, mas eu acho que eu sou superior a você. Pronto. Acabou. Agora, eu não posso dizer eu sou superior à minha parte superior. Isso ninguém pode dizer. Está entendendo? Então, você tem que fazer o sujeito, naquele instante, lembrar o que ele poderia estar sendo e que ele, de alguma maneira, traiu ou abandonou. Então, você só vai poder criticar o cara se você percebe o que existe de elevado e nobre nele. E daí você pode, como é que se diz, cobrar do sujeito isto. Claro que você não vai falar essas coisas literalmente, como eu estou falando, mas você tem que articular a sua crítica ou até a sua piada, está certo? De maneira a evocar dentro do sujeito isto. Então, note bem que no primeiro caso, se você fizer afetação de superioridade, o neguinho vai te desprezar em troca. Agora, se você fizer isso com ele, vai acontecer o seguinte, num primeiro momento, ele vai te odiar. Mas odiar muito, porque você o humilhou até o fundo. E depois, com o tempo, ele vai começar a pensar. E um dia, se Deus quiser, ele virá te agradecer. Hum? Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto